Ariane Cândido está de volta agora para contar que um homem foi preso por forçar pessoas a inalarem um pó branco e depois realizava transações bancárias. Como é que foi isso, hein, Ariane? Marcelo, esse caso aconteceu no dia 27 de maio no setor Vila Nova, ali na Vila Nova, rua 202. A vítima, um homem, na hora que estava fazendo a conversão, ele estava dentro do carro, no trânsito, fazendo uma conversão, acaba diminuindo bastante a velocidade e um homem entrou na frente dele, um outro homem, um criminoso. Nesse momento em que ele desacelerou para poder não atropelar esse homem, já outros dois criminosos entraram no carro dele, um no banco do passageiro e outro atrás. Quem vai contar o restinho dessa história e também o que que deu essa investigação é o delegado responsável pela investigação, Daniel Marcelino, boa tarde. Delegado, a partir do momento ali que esses dois homens entram no carro, o que que aconteceu? É, os homens entraram no carro, na verdade foram três homens, um sentou no passageiro e dois atrás. Segundo o relato da vítima aqui na delegacia, um desses homens forçou que ela cheirasse um pó branco, em sequência ela apagou, acordou passando mal, foi para um hospital, após ser atendida, viu a delegacia e percebeu também em sua casa que fizeram cerca de seis mil entre pix e transações bancárias. Além disso, subtraíram uma jaqueta, o relógio e o celular da vítima. E aí, diante disso, procurou então a delegacia. Como é que foi a investigação de vocês até chegar a essas pessoas? E também tem algum indício de que tenham feito outras vítimas? Inicialmente a vítima foi submetida a um exame toxicológico para verificar que tipo de substância foi essa. Conseguimos identificar o autor, inclusive foi preso ontem com o celular da vítima. A vítima também o reconheceu como sendo um desses autores e a investigação prossegue a fim de identificar os outros dois que participaram do crime. Tem alguma notícia de outras vítimas? Sim, as circunstâncias demonstram que eles podem ter feito outras vítimas, razão pela qual está sendo divulgada a foto do investigado, que já possui passagem, inclusive, por crimes de roubo. E caso alguma vítima reconheça ele como autor, que procure aqui a delegacia de investigações criminais, em particular o grupo anti-sequestro. Delegado, agora foi feito o exame, né? Esse resultado desse exame saiu? Que tipo de substância foi essa? O resultado ainda não saiu, o ML tem um prazo para fazer esse tipo de perícia. Nós estamos aguardando para verificar que tipo de substância que foi utilizada para dopar a vítima. E aí a gente fica naquela preocupação, né? Você está no trânsito, tranquilamente ali, fazendo uma conversão e ser abordado dessa forma. Como é que a pessoa deve agir, né? Cria dicas mesmo para o telespectador, para nós todos, em relação à ação num determinado momento desse. Como que a pessoa deve agir? Como é que deve fazer para evitar também ser vítima? A polícia sempre aconselha, né? Que se previna ali, não fique desplicente. A maioria das abordagens são dentro de veículos, onde a pessoa está lá dentro do veículo, parada, ou então em pontos de parada, mexendo no celular ou desplicente. A gente sempre orienta a não fazer isso e também evitar, né? Em determinados lugares, em determinados ambientes, em determinados horários. Travar as portas do carro também é importante. Isso, travar as portas do carro e imediatamente também comunicar qualquer atitude suspeita, entrar em contato com a polícia militar ou com a polícia civil. Agradeço muito a sua participação. Marcelo, é com você. Olha que essa, eu nunca tinha ouvido falar num tipo de golpe desse, assim, golpe não, né? Uma ação, uma extorsão dessa forma e um perigo, né? Porque você não sabe nem se a pessoa ali tem algum problema cardíaco, por exemplo, para fazer a pessoa inalar isso e acabar dando um problema muito maior, de risco até a vida dessa vítima. Enfim, algo realmente que a gente tem que tomar muito cuidado. E sabe-se lá que substância é essa, né? Que a polícia agora está esperando o resultado do laudo feito pela perícia aí para descobrir o que eles estão usando para apagar as vítimas. Coloca ali, a pessoa cheira e já apaga. Se isso provoca esse apagão no organismo, é claro que é uma substância prejudicial também à nossa saúde. Obrigado, Oriane. Obrigado também ao delegado pela participação aqui no Balanço Geral.